E aí pessoal tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês uma série do nosso campeonato que teve na live Esse campeonato foi o Toneio Host D1 Open 3 no qual teve compriminação uma hora de coach para o melhor de cada raça e para o melhor de cada raça do clã E agora fique aqui com a série que vai ser escrita em sequência Vamos lá! Estamos aqui no canto inferior direito representando o clã Protoss e na luta para se dar melhor nessa melhor de sete já começando o desempate na desvantagem porque acaba avançando pela luzes jogador Rory O.P.K. E no canto esquerdo nós temos o Kim de Terrano com seu clã de vegetarianos Lites e etc. Sopa de verdurinha Kim Sopa de verdurinha é foda, hein? É não? Sim, é mesmo Ali começando aqui o jogo ali o Ropon Kim Ó, Kim né? Foi chamada só de Kim, viu? O Terrano Ah, Terrano 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 já está começando a abertura padrãozona como sempre, ele não inventa motos Terrano E o Protoss já mandou aquele seu noção de dia para escutar o seu adversário Lembra todo mundo que é uma melhor de sete e que como o jogador Ropon Kim ganhou na Winners Então no final ele vai ter a vantagem de começar com 1 a 0 E vai tentar parar esse quartel e não conseguiu Conseguiu Mas eu acho que quem ganha a luta é o VCE É, também percebeu isso aqui quando lá o jogador É, mas tu disse que vamos ver se é também passear lá agora E tu disse que está saindo o Exterminador e geralmente o Kim bota um Marine Ele quer aproveitar o mapa, hein? É Detalhe, o mapa escolhido pelo Kim, né? Esse mapa aqui Exatamente E ó, lá vai lá negar natural, ó Sai, sai Sai Atrasou natural Atrasou natural Atrasou natural Vamos lá, vamos ver como o Holly vai fazer nesses Jogos que ele tem que vencer O Kim ali acabou de sair Vai sair o que? Vai sair um laboratório ou vai sair um reator? Hum? Reto Hum? Reto Hum? 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 2, 3, 2, 1, chegou entendeu pessoal? Ninguém sobe olha a chance de ouro ele tá levantando ali aqueles trabalhadores pouca a pouca ali, dez trabalhadores se ele matasse cinco trabalhadores, ia ser perfeito pra ele já ele já entrou ali, na aniversaria matou mais trabalhadores ali a porta se tá fechada mas isso não muda muita coisa, porque aliás conseguiu entrar mais um ali ele pode estar se ele quiser matou mais trabalhadores e role está começando com tudo esse jogo mas um trabalhador matou seis trabalhadores sete trabalhadores e fazendo como é que pode ali o jogador um pouquinho defendendo ali como é que pode mais por isso do role né que se quisesse ainda podia ir lá e matava mais dois trabalhadores e está vindo mais dois mais dois tormentos aí o role está recarregando as baterias ali dos tormentinhos ali para começar a bater de novo estão vindo mais dois ou seja já vai ter uma agressãozinha mais interessante aí essa casa mata vai ter que ser essencial vai ter que ser está sempre sendo carregada já tem um terminador já tem um soldadinho dentro dela vai ter que puxar mais coisas a rampa está fechada e não tem internação mas tem uma prisma chegando o que eu vou continuar aqui mas agora um dos nós temos agora seis tormentos aqui paradinhos aqui para atacar né para fazer alguma coisa hora e tá com o jogo não sei está um pouco agressivo e meu o que escolheu o jogo foi o rápido foi o rápido não foi esse mapa cara a malvadeza ele se ele subir com essas sentinelas ele bloqueia a rampa e olha ele ele bloqueia a rampa ali faz uma pontezinha e o que não vai ter como voltar não é mais e vai ver ele viu rapaz ele viu viu e já chegando ali o jogador deixando ali já tá desdobrando tropas porém não sei o que dobrar perdeu uma bunave cheinha de tropas cheinha de tropas cheinha de tropas levando-se ali e agora o jogador rola e tá indo agressivamente para cima dele já trancou ali a rampa ali as tropas estão ali perdidas ali da vida ali já ativou ali escudo guardião para proteger suas tropinhas ali ataque jogador somente tão fazendo muito estrago os vc desesperado ali deixa eu subir de subir mas ele não deixa subir as suas tropinhas olha o ataque dele ali aprendeu 10 trabalhadores a prisão de dobra dele está atacando muito forte não é muito forte é muito forte mesmo a verdadeira acontecendo ali mais dois tormentos ali entrando em ação e tá matando umas tropas ali o tanque saiu morto é basicamente né então que tá ali para fazer uma interessa é só para dizer que bateu em alguém né em gg olha pk e temos aqui agora vamos lá aqui embaixo no canto inferior direito representando o clã um clã nenhum clã ainda temos o jogador holy a p o p k e no canto superior esquerdo representantes e de soft vegan nós temos o que o menino das saladinhas sim então bateu o tema da corte já cobrando e cobrando e tal então ele não cobra né os nexp o corte que ele dá é o clã da gente não não para a gente não cara pra fora não sei mas ele é o cara que dá corte que pro clã entendeu de mestre então ele ajuda a gente nessa nessa parte de ajudas de notícias ou e diga os mandou que a mais alguém o corte que eu já tenho toda hora então digo você vai ter uma hora com ele para tirar dúvidas na verdade isso não é isso é sozinho no chat e sem ninguém aperreendo é não vai ter um monte de caras junto no mesmo chat jogando para tirar dúvida não quiser eu quero eu tô precisando que eu tenho que sair da minha liga isso cara sim mas tem a mesma coisa entendeu como é o cult próprio então ele vai dar atenção total a você essa é a vantagem desse coach é se não quiser eu vou ficar lá reta posso no competitivo lá o digo já falou isso aí e bora aqui agora né ver se a dele aqui vai legal vai legal olé 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 o que é que tá indo de novo e o que é mais tormento mas tormento e eu acredito gosta de tormento né o jogador rola o apk e ó que tá saindo mais tormento de novo tormento meu ele quer literalmente atormentar o seu adversário e se esse vai vai pra onde vai pra onde tá 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 será que que vai sair mais tormento vai sair agora os quatrocentos para a base os quatrocentos para base oi 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 vai morrer matou eu tô ali aquela tropinha ali ele pode focar naquele vai derrubar aquela lei e vai dar não vai não não só para não agora a chateação dá dá porque eu te falo é um saco quando você tá jogando e parece aquele barulho né suas tropas estão sobre ataque suas tropas é um zerg nídeo batendo numa estrutura gigante e você sabe que vai matar daqui a dois anos mas fica aquela imagenzinha aquela mensagem é um saco né o motivo disso aí muito também deixar o adversário irritado nessa gente posso falar e eu vou matar mas vai derrubar derrubou derrubou matou 12 trabalhadores jogador rola pk que agora já tá tirando seu central de robótica se o concílio do crepúsculo está deixando o que é 2 é endiabrados basicamente uma bu nave e marini e foi mais doze que eu não vi que pena mas hoje é agora sim é oficial o suplá e bloc até que teve e vamos ver como é que vai agora e se você chega o primeiro lá em a chamada estratégico estratégico meu o roli inspirou né agora essa mãe do jogo é que se ele fosse catar ali vai cadê a tua mãe na frente vai meu deus ele chegou ali ela tendo ali reagir ele bateu na rocha a rocha nele meu de uma rocha ali ele foi reagir ali 5 5 e agora podemos ver um é um clássico dos pvts que se chama drop de mina viúva não trocou de mina viúva né vai ter que tem uma curva ali ficando pronta não sei a curva deve ser por causa de dt para ele não tomar de novo eu não sei não sei é sars errei a terra igual da na mesa a hora da parte agora vamos vindo ali porque agora o jogador rola pk já tá tirando transladação e tá tirando prisma de dobra e agora ele tá ali avançando com a ambunável para poder fazer o ataque vamos ver como vai ser multitasking do jogador hoponkin e lá vem ó e lá vem ó vem o uso de abrado zinho para chamar a atenção das tropas e vai dropar e achou e pegou e não pegou para mim na biúva ali eles estão intocados viva boa reação por parte do jogador é e corre realmente boa cara eu falei nem brincando ali agora vai tentando drop mas não é um drop que é muito bom de fazer não por causa disso ele quase matou se focasse ele matava ali mas ele vai tentando secar quem ganha a corrida a prisma ou morir cara onde ele encostou bota ali matou encostou matou o que falar do roly nesse início de bio 7 perfeito cara o roly tá inspirado né porque parece eita eita arretou-se arretou-se 4 portais de uma vez só agora ele disse vou lá esfolar esse desgraçado mas mal ele sabe que o adversário já tá abrindo a terceira base passou um bom time para atacar e tem 5 trabalhadores armados do que ele além de ter mais exército e aí é meu filho mas ele abriu uma terceira base ali e e pela preparação de estrutura do opk ele vai focar em exército agora e não sei se quem vai dar conta não hein mas dois portais ficaram prontos mais uma usina mais duas usinas caramba duas usinas ou seja vai vir upgrade de rodo e tá vindo aí a marcha dos tormentos com imortais aí e tá bom e aí 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 de artilharia de uma corvo, que jogou na faixa de Gaza entre as tropas, e enquanto os protóis atiravam nas torretas, as tropas ferranas iam atirando nos protóis, e ficou mais. Agora, a pouquinho já está avançando para cima do seu oponente. Olha, avançando para cima do seu oponente ali, aquela zona ali, está sendo o alvo dele ali, aquele pilar ali também está caindo ali, olha o ataque dele ali, como está sendo para cima dele, aquele nexo ali está morrendo meu meu, morreu esse, morreu, morreu, e agora está avançando ele, Matheus T, parece jogo de GSL, Kim vs Holly. Não nego cara, porque faz sentido, faz sentido o que você falou, e o Kim está procurando base ninja, porém não está procurando, eita porra, olha a mina viúva, só acertou os escudos ali, ele não tem carga, ele não tem carga, o que é muito ruim para ele, porque sem carga ele não pode fazer, a carga ficou pronta agora, é, ponta nova, corretíssima, porém o adversário, ele tem que entender o seguinte, o adversário está se preparando para enfrentar essas cargas, porque olha só como é lindo esses demolidores, só deixando lento esses fanáticos e lidando com eles, os demolidores ficaram naquela áreazinha ali, que eles ficam escondidos das tropas, e quando os arcontes tentaram fazer isso, as ambunáveis que eles ficam escondidos da rum visão. Cancela pelo amor de Deus, não cancelou, perdeu com as cenas de minérios, jogador Hall de APK, e agora ajudou Hall, ou o Rompon Kim vai tentando avançando para cima dele, quase matou aquela arconte. E momento pra fazer arconte. Ah, perfeito, ó. Já nasceu no perigo arconte. Já nasceu morto. Já nasceu morto, né? Mas tudo bem. Nasceu morto e é... Império Eterno. Vai, funciona. Aqui em cima, caraca. Aqui em cima, representando nenhum clã. Por enquanto, temos o jogador HollyoPK. E no canto inferior esquerdo, representando o SoftVegan, nós temos o Kim. Kim, que é a nossa grande surpresa do Tony até agora, né? Ele tá fazendo lindamente. E começou de boa, sem nenhuma malandragem, sem nenhuma malvadeza. E o OPK já mandou seu... Sua probezinha passear. Quer chegar ali e dar uma tapa nesse VCE que está fazendo o quartel. Aí, outro VCE vai botar aí pra correr. Nós já vimos isso em outras partidas. E depois aparece um exterminador por parte do Kim. Isso foi o que aconteceu na partida passada, na outra e na outra e na outra partida e etc. Aí chegou o outro irmãozinho mais velho chegou. Aí dá uma porrada. Aí vai agora sair um exterminador. Vai ficar um correndo atrás do outro agora. Igual dois E. E o exterminador vai chegar lá. E, por enquanto, nenhuma unidade em produção por parte do APK. Sim, agora vamos lá. Agora tá ali avançando ali o VCE pra escaltar o que o VCE tem. Mas nós temos o que assim? Aqui ó. Nós temos dois. Tá. Agora nós temos sim o Luxe Elérico no time. Corretíssimo por parte do jogador Holly. Que vai agressivo, a gente sabe disso. Porque ele não tinha a segunda base. Então ele tem que ser muito estranho. E aqui nós temos o jogador. É. Kim. Atirar transformando em comodo orbital. E já tá ali com. Tirando os seus primeiros marines. Assim como o seu segundo CC. E também já tá sacanhando o adversário pra. Não atrapalhar ele. Não terás a natural logo. Vai esperar um pouquinho. Se quiser. Ele pode ter a natural em outra posição, né? Ali impede. É. Mas não fica legal. Ah, não fica. Pra depender em linha reta ali pra drop de Terrano. É a desgraça. Sim. É uma desgraça mesmo. Mas ele vai tentando atacar. Eu não atacaria no lugar dele porque eu já pedi muito tempo. Sendo bem sincero. Não sei vocês. Eu vi aqui. Tem ali um. Um exterminador ali ó. Tomando conta da Zé Onaga ali. Que vai entregar ó. Oi. Já tô vendo vocês. Oi. Em x9 né. É o famoso. É o famoso. O famoso x9. Paristano. 10. Ah, mas ele tá ali avançando. Eu não sei sabe. Eu não sei quem é o clã. Sendo bem sincero. Eu não sei quem é o clã. Não sei. Não é o clã BR. É a única certeza que eu tenho. O soft vegans. E ali agora nós temos aqui. Os é. Os aqui. Os fanáticos. Os tormentos aliás né. Fanáticos caramba né. Os aqui. Já tá tentando ali avançar. De novo. Vai tentando atrapalhar o seu adversário. Porém. Já tá reagindo ali. Com. Aqueles endiabrados. E. Matou somente. 4. Tormentos. 4. Trabalhadores. E ele já vai reparando ali. Aquele. Vai reparando ali. Aquela. Casa mata. Enquanto. Ele vai. Por trás. Ele vai tentando. Macrar. Tá sendo agora o que? Aquela prisma. E. Macacadas a parte. Nós temos o santuário das trevas. Tava demorando. Tem um DT. Por aí. Tava né. Demorou demais. Cara. E. Ainda vai vir. Como é. Com prisma. Isso aí. Ataque ali. Já está ali. Avançando. O jogador ali. Queime. Cadê. A parte. A parte. A parte do santuário. É que demora. Pra caramba. Velho. Pra ficar pronto. Sim. É defender. Com. Os tormentos. Ali. Esse ataque. Agora. Desses. Endiabrados. Não. É torcer. É. Pra que eles não vejam. A prisma. Aqui. Já viram. Sim. Opa. Será que ele vai tentar. Opa. Opa. Espera aí. Espera aí. Que eu me perdi aqui. O negócio. Agora. Ele não tem. arsenal. Eu sei que fosse. É. Mossego infernal ali o drop. Mas não tem arsenal não. Não. Mossego infernal não. Ele vai. Com. Debrado mesmo. É. Dropão lá de cima. É. Ele vai meter o fogo. Nas provas adversárias. Ele quer queimar famílias mecânicas. O jogador. E qual vai chegar primeiro. Ué. Deixou um DT. DT. Não. Eu vou. Não vou. Não me deixe. Capitão. Ah. Que. Malvadeza. Ali. Já chegou ali. Olha lá. O drop. Olha lá. O drop. Ali embaixo. O ataque ali. Mas tá reagindo. O jogador adversário. Tá reagindo ali. E já tá no cabo daquele drop. Mesmo assim. Matando muitos trabalhadores. Por isso. O jogador adversário. Porém. Eles tão vendo ali. O ataque do jogador adversário. DT tá ali. Atacando ali. Ele tá aqui. Recuar. Boa. Recuada. Espera passar ali. Pelo passar. DT. Tá aqui. Só atirando ali. Aqui. Agora. Outro DT. Está entrando em ação. Ele ainda tem um scan. Pode entrar em ação. É. A parte boa. É que ele não tá minerando né. Sim. Tome. 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 Um like aí. Por que não né. Já que eu não posso matar trabalhador. Eu não posso matar suprimentos. Que é uma resposta muito boa dele. Seu adversário. Ali. Já chegando mais aí ó. Mais aonde. Ali. Aí mesmo né. Mais. Eu quero é mais. Quero mais trabalhadores mortos. Mais um. Eita. Dropa logo. Seu adversário. Já dropou ali. Agora. Ele que vai avançando ali. Vai matar por onde ganharia. Por que não né. Melhor coisa que pode fazer. Se pode ganharia. Sem torre de míssel ali. E. Posso falar uma coisa. Bele. Belo jogo do role agora. Fazendo essas coisinhas. Agora. Vai tentar avançar de novo. Demorou muito. Para. Poder. Começar a atacar ali. É. Mas. Ele já fez o principal. Ele já atrasou. A partir de encaminho aí ó. Já. Já forçou. O que. A deixar. Todos os VCR numa base só. A ficar um tempinho. Sem produzir nada. Aliás. Sem. É. Recolher. Vai perder essa vigia. Ah. Não vai não. Acho que ia perder a vigia. E vai ser. Vai ser complicado agora. Porque ele vai ter que dar uma pressãozinha né. Apesar do role. Está um pouquinho só na frente. Em relação a trabalhadores. O terreno. Tem as mules. Para. Sustentar. Só que ele vai ficar pensando. Se deve ou não. Usar as mules. Por conta. Dos DTs né. Sim. Assim que você falou. Mas ele tem um corvo agora. Tem. Mas. Segurou né. Agora ele tem uma. Uma. Um míssilzinho ali. Com uma casa mata. Já vai segurar bem legal ali. Perfeito. E também vai ter. Na base principal. A torre de mísseis. Tem que. É. Bom botar né. Sim. Tendo isso. Acho que já está. Bem defendido agora. Agora foi que vai rolar. Já que você tem prazo. Acabou de sair. E já está tirando carga. E com aceleração ali. O jogador. Role. OPK. E agora. Vamos acompanhando ali a corvo. Hein. É cara. Se ele jogar. Uma daqueles. Aquelas torrezinhas. De atilharia. Já vai dar um estrago bom ali. Vai dar. O pouquinho que já está igualando. De 30 para 2. Em relação ao seu adversário. É. Lá vai ó. Olha ali. Torre ali. Eu já tinha ele. Ele matou 2. Caraca. Olha aí. Deixa eu matar um pouquinho. 9. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Demorou para se tocar. Então. E com isso ficou. 10. Passou na frente né. Passou na frente. Passou. Com isso passou na frente. O jogador. O jogador. E o pior. Não perdeu nada né. Porque ele trocou energia. Por unidade. Sim. Não perdeu nada. Está tirando ali umas tropas. Agora o jogador rola. O P.K. Que tem que aproveitar. Para atacar o adversário. Se ele quiser. Uma coisa nesse jogo. Não tem tempestade. Então vai te somar. Em arconte. Seus ht's. P.K. Ele não iniciou. A pesquisa de tempestade não. Ou seja. Ele não vai usar tempestade mesmo né. É arconte. Está tranquilo. Para atacar ali mesmo. Para dar dano em área. Só um comentário. Uma dúvida. Por que. Alguns protosses. Tem mania. De fazer transdobra em pilar lento. Ué. Porque não querem colocar nada. Eita. E o. E o X9 Tormento. Entregou agora. Aquele dropzinho ó. Oh. Tormento X9. E vai interceptar ó. Eita. 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 Não conseguiu. Não conseguiu. E o pior. É que se esse drop entrar. Ele vai levar uma linha de minério todinha ali. Sim. Correto. E agora sim. Lá vai avançando. O jogador. Olha. Aquela mina viúva. Que mina viúva meu. Que mina ali. Olha. Avança o tanque de seco ali. Vai ser obliterado. Ataque potável por cima do jogo. Adversário. Porém. Tá tentando sanduiche a ele. O jogador ali. A pilha de dobra dele. Tá muito na amostra. Tem transdobra na minha base aqui. Porque aqui você não vai ter transdobra. Ataque ali. Acontecendo ali. Vocês estão vendo ali. Ataque adversário ali. Eita. Tem ali como pode o jogador. Ele poderia ter subido. Não era? Podia cara. Já que tava assim. Já subiu. Que era a melhor coisa que ele podia fazer. Mas ele não subiu. Avaí ele ali. Ele podia. Sim. Não tem energia na corva. Perdeu a corva ainda por cima. O jogador. O protoss. E abonave. É perdeu a corva abonave. Agora essa base aqui. Tá a um passo de cair. Eu comodo. Vai. Eu comodo. Vai cair. Vai cair. É 70% escuro. Vai cair. Vai cair. Que o seu jogador role. Que o seu jogador role. Ou pecar. E no canto superior. Meio. Nós temos o Kim. Da soft. Vegans. Sim. E esse mapa é muito chato. E esse mapa é muito chato. Você se importa se eu for pegar um copo d'água? Não. Vá-se embora. Vai lá. Controla aí. Controla aí a câmera. Tá. Já tô. Cara. Esse mapa. É muito chato. Mas a parte legal é que eles já mudaram o processo aqui ó. O Kim. O role não mandou. Nenhum scoutzinho logo cedo ó. O Kim. Tá fazendo aqui a sua abertura normal. Que ele já tinha feito nas. Nas outras. Partidas. Né. Já tem um. Umas. Umas. Torcidas aí. E por enquanto. O. 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 O APK é que vai ser na pressão E três portais Aliás, dois portais O núcleo cibernético Vai repetir aquela mesma saídinha lá Já chegou, já viu que tem Vai ser encurralado por esse soldado Essa probe já era Tchau probe Foi pro saco E dois tormentos vindo com O Cronobust aí na pressão Só que o Kim já viu E aí galerinha, a mesma abertura que o APK fez Nas partidas anteriores Em que ele perdeu, ganhou Estão revezando essa parte aí Ele tá fazendo agora O Kim aqui deu uma mudada em relação A primeira unidade que ele tirou Mas já puxou a Casamata Pra fechar a entrada da base dele Lá do lado da natural Ou seja Vai fazer um fim-tapé ali E forçar o APK A fazer um outro tipo de ataque Conseguiu completar a Casamata Vai mandar o scoutzinho ali Com o seu VCE O VCE vai ver os tormentos chegando Ou seja O ataque não vai ser mais surpresa nenhuma Sacrifica ali um VCE Mas já sabe o que é que tá chegando pra ele Vai ficar aquela mesma passagem lá Vai ignorar ou vai seguir em frente? Nenhuma coisa nem outra Levou uns tecos ali Baixou o escudo Vai chegar mais Marine agora Vai ficar com mais defesa ali DPS em relação àquela Aquela Casamata O Kim ficou confortável o suficiente Pra puxar natural E o APK Já tá ali com a sua natural também Puxando E tirando um terceiro portal E já tem a sua robótica ali pronta A gente vai começar ali A ter como fazer O seu imortal Puxar uma prisma Vai fazer outras Outras agressões ali Aproveitando esse mapa aqui Esse meio aqui Que já chama atenção Lá vai a vigiazinha ali Chegando lá lentamente Mas já chegou na base Já vai dar um scout Já vai ver que vai ter Opa Vai ver a Vudu E já sabe o que vai acontecer E os Marines ali? Voltei ali Voltei Voltei com o Marine Já atacando o adversário aqui Basicamente E veio a mim né Sim A tabula ali O adversário tá ali Atacando ali Eles estão atacando o adversário ali Que nem louca ali Ele tá bem pepado Pra ser o adversário Já usou o escudo Guardião ali O botão do ataque Tá muito forte Comecei a falar O gato aqui já fugiu daqui de perto Ele tem que certificar Uma sonda Finalmente Que fica toda a tropa não Tô hein Matou uma sondinha ali Mas ele não era pra ficar na sonda não Ele não matou a mim Ele não matou a mim né Ataca ali Continua agora ali O Vudu Rory Descerrando como é que pode O adversário Eu vi aqui Enquanto eu saí do meu celular Olha lá Vudu Lá em cima O Vudu É pra jacu Mas faz um estrago Muito gigantesco Ele tá esperto E meninão O Rory tava esperto Já deixou ali em cima A vigia funcionada Ele viu com a vigia Ele viu a Ajuda sendo produzida Então ele já ficou lá Ligado A vigiazinha dele Salvou ali O observadorzinho ali Sim Oh Quem tá ali O Vudu Dock E o Fantasma No No chat Bora Kim Força Vegana Força Kim Bora né Bora Já que tava produzida pra ele Bora né Tão tempo que falar É legal ver a torcida né Snakespin Torcendo pro outro Positivo Olha aí ó Mais dois portais Mais Opa Portal intergaláctico Que não tinha aparecido Hein Isso Não tinha aparecido Acho que tá aparecendo E agora Nós temos o que Agora O que Um Prodinhari Aqui Que tá com Mais um De ataque Terrestre E Finalmente Ele achou A vigia Cagueta Tava caguetando Tudo que o Terrando Estava fazendo É E tá indo Um drop Lá Com dois Tormentos E um Imortal Que se cair Ali Onde estão Os VCs Do Kim Vai ser a desgraça Hein Olha lá Já chegou O drop Chegou ali O drop Ali Olha Na que ele Acontecendo ali Os trabalhadores Estão caindo Amigo Isso é Uma certeza Ele pode Se quiser Usar A curva Ali Mas a curva Quase Caiu Ali Aquela curva Ali A gente Tá acontecendo ali Dois Trabalhadores Já caíram Ele tem que sair Com aquela curva Ali Correndo Naquela curva Pode cair E o jogador Doropon Parece que ele Não tá Ficando a curva O que é Muito Estranho Será que ali Continua ali E tormentos Entraram em ação E agora Já tá Recando ali Com aquela tropa Valeu a pena Snakesman Derrubou nove Fora o exército Então valeu Valeu a pena Por pouquinho Mas valeu a pena E a curva Foi pro saco Foi pro saco Melhor ainda Então Só que tá vindo ali Uma pressãozinha De voodoo Voodoo pra jacu É como eu falo Já tem um comitê De boas-vindas Ali Com canhão De fótons E dois tormentos A translação Tá ficando pronta As voodoozinhas Chegaram Viram que tá Meio sinistro Pra elas ali Não Eles vão tentar Por aqui Vão tentar Por esse canto Mas olha Beleza aí Agora Olha Olha que lindo Olha ali Pra ele Já tem ali Bora Se mexe Ele não mexeu As tropas E perdeu Trabalhadores A toa O jogador Olha o APK Foi Ele tinha tormentos A disposição Ali E não mexer Os tormentos Sim Ali nós Nós temos ali O que Vários É Seis Sete Nossa Fazendo agora Três É pra suplementos Ali Somente ali Quatro É É Ou seja Isso é um Indicativo Que ele vai Agora Dar uma Explodida De tropa Gigante Aí Ó Não tem Sim Achou Fanático Acho que achou Agora A terceira base Tá se fazendo ali Eu não sei Se ali A terceira base Agora vai ser Uma boa ideia Porque o Terrano Pode aproveitar A terceira base Muito De uma maneira Meio que posso falar Meio Podóxico Nós temos aqui Agora Uma voodoo Atacando Então aqui Nós temos Todas Atacando Minas Viúvas Caramba Levou O fanático Todinho Sim Eu não agradeço Sabe o que eu fazia Eu ia Eu ia Encostar Os fanáticos Tem tropa na Prisma Não sei Ataque acontecendo ali Tem tropa na Prisma ali Agora Olha o jogador Um pouquinho O doquinho Tá indo Com muita força Pra cima Do seu oponente 47 Conta 13 13 tropas É muito pouca Tropa ali Ele acabou De usar esteroides Matando um trabalhador 24 Trabalhadores Morreram E aqueles dois Arcones Estão com os dias Contados Se eu não me engano Nós não Já se defendeu Ali o jogador Mas é um custo Cara Eu vou te falar Não valeu muito a pena Né Minas Viúvas Ainda leva mais Tropas ainda Pra piorar a situação É Se defendeu ali Mas assim Isso que Vai matar Essas Minas Viúvas É só pra dizer Eu botei eles Pra correr Né Mas Que tu montando Absurdo Ali Econômico É É 100% A mais De encame Pra outro E assim Previsão De ataque De revidar Isso aí Zero Né Porque Não tem nem Estrutura Pra repor Essas tropas Com maior facilidade Não tem nada Pois é Já tá Continuando Meu Olha que hora Erradíssima Na hora errada No lugar errado Porque Essa piscina Vai cair E é GG O jogo tá quase na tela E aqui Cá estamos Caraca 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 Um Aqui Aqui Embaixo Representando Nenhum Clã Por Encontro No Jogador Rolly Opk De Protoss E no Canto Superior Direito Nós temos Nós temos O Kim Snaxp Chamado da natureza Será que você me entende? Vai Estamos aqui Galera Scoutzinho Por parte Por parte Por parte do Rolly Primeiro Portalzinho Saindo Seu gás Tudo de boa Com o Kim Fechando Sua base Vezinha Já dando espaço Aqui Para o que ele fez Nas últimas Vezes Foi O Reator Puxou Aqui Primeiro Reator Geralmente Sai O primeiro Exterminador Ele Quer Aperrear Lá O outro Lado O Rolly Com aquelas Basezinhas De Casamata O Rolly Chegou Aqui Para tentar Negar Essa Esse Quartel Aqui Dele Não vai Conseguir O que Aconteceu Nas quatro Partidas Anteriores Volta Acontecer Aqui De Boas E Ó Tamo Indo Lá Marinizinho Isso Aqui É Pelo Jogo Do Kim Ele Já Vai Indicar Aquela Agressão De Um Quartel Aqui Na Frente Para Fechar E A Primeira Agressão Para ele Começar A Segurar Vamos Ver Se Vai Enquanto Isso O Rolly Está Abrindo Com Seus Três Portais Mandando Esses Tormentinhos Ali Encher O Saco Lá Vai Tentar Aquela Agressão Com Tormento Chegando A Casa Mata Ficando Pronto A Mesma A Mesma 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 Coisa Vão Tentar Aqueles Jogos Que No Começa Aquela Agressão De Tormento Batendo Em Casa Mata Ficando Dentro Do Range E Vamos Ver O Eles Vão Apontar Depois Natural Já Ficando 70% De Aponta Pronta Por Parte Do Kim Malvadeza Aqui Para Negar A Natural Do O O Pk Aqui Um Polo De Engenharia Beleza Já Cancelou Ali Recuperou Investimento Está De I'm Back I'm Back Pronto Vamos Lá Aqui Está A Abertura Normal Até Agora De Todos Os Players Igual Que Fizeram Opa Normal Agora Aqui O 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 a visão do do opk fazer o concílio para é para puxar uma transação né não não tem então ele tá focando em fazer mais e mais portais foi ele puxou agora na na pressão ali quatro portais né e também acho que não teria visão que vai bem não teria visão para fazer isso que está falando sim e ele vai evoluir até que ele tá simplesmente focando em fazer tropa né uma hora essa tropa vai ser suficiente mas tá saindo um tanque ali ó se o tanque sair armado em cima acabou se saca acabou o ataque ataque acontecendo ali o tanque ali já tá armado a tanque ele prendeu ali as mas não tô nada aprender porque geralmente é problema para ir nossa preso né porque ele não tá conseguindo olhar olha tá que ele acontecendo ali tá pena de ver se estão morrendo meu amigo e eles abordaram para salvar aqueles oito vcs e for forçou recuo do jogador roli pk pode ficar que não está sendo bem nesse ataque dele se analisar você tá valendo a pena ou não e ele tem uma isolada ali aquele tanque tem um range um range muito alto ó não vai conseguir invadir isso aí ó sim dois é dois tanques agora é aquele pedido né no meio da base e com o meio da transmissão para o seguinte pessoal vocês já deram um follow no canal vocês deram você queira muito agradecido viu nós temos transmissões eventos todo dia e também né aquele java zinho ajude canal se possível a sabe que esse tweet pra você tem guardado se quiser usar para ajudar o canal a gente agradeceria de coração porque quando a gente falava foi o tempo suficiente do jogador a pouquinho prepara um grande ataque para cima do seu adversário E aí é cara três tanques aí se conseguir montar esses tormentos não vão dar nem puxei em não o pessoal comentou ali forgets of liberty cara eu concordo cara para mim pelo menos uma gate tem que tratar de proximidade para não ter a transobra lenta entendeu se concorda comigo porque ele tem mais com isso aqui aqui ó no jogo e olha tá olha tá que ali ele tá sacrificando aqueles tormentos basicamente e é gente é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanha o nosso canal no facebook se inscreva no facebook se inscrevam no twitter um abraço e tchau